Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui em cima de um galpão, uma cobertura próximo da minha cidade, fazendo uma manutenção Tá tendo alguns vazamentos aqui na placa, na testeira frontal aqui do galpão Então a gente tá fazendo aqui uma manutenção O galpão tem uma extensão bacaninha Como vocês podem observar E o defeito aqui, pessoal, é o seguinte Com o passar dos anos, a manta O betume que vem nas costas da manta asfáldica, aluminizada Ela derreteu e escorreu Então aquela manta que foi colocada ali Ela ficou apenas no papel alumínio Então com o tempo aí, esse papel alumínio rasgou E a água tá passando por, nesses buracos, nessas frestas que ficaram Então a gente tá fazendo aqui a manutenção Vou mostrar pra vocês aqui Aí pessoal, aconteceu isso aí O betume da manta aí E ela escorreu, ó Isso aí fez com que a manta ficasse só no papel alumínio Vou mostrar pra vocês logo abaixo aqui a situação A manta, ó Ela tá simplesmente aqui no papel alumínio Como vocês podem observar Aqui, ó A diferença de um pedaço sem o betume E o outro pedaço com, ó A diferença, ó Isso aqui tá até grudando na minha mão O pedaço que tá sem E o pedaço com Então isso aí tá acontecendo que Tá abrindo esses buracos na manta aí E a gente tá aqui pra poder Pra poder É... Resolver Aqui foi usado Aparentemente uma manta aí Né? De má qualidade Aí acontece isso mesmo Então vou mostrar pra vocês aí Como que a gente coloca isso aí Aqui, pessoal Nós vamos colocar outra manta por cima Nós não vamos tirar a existente, ó Vou pegar aqui, ó Vou alinhar ela Em cima da outra aqui, ó E aí Aqui pessoal, o segredo Para poder Vedar bem aqui É isso aqui Se você chegar Se você chegar aqui e apertar a manta Como muita gente faz Com o tempo a manta vai descolando Até mesmo por causa do calor Ela descola e vai entrar água ali Então o que a gente faz Com o auxílio de um estilete Faça isso aqui na manta Parece ser estranho Parece um pouco estranho Mas é isso mesmo É a melhor forma de fazer aqui O acabamento Agora você vem encostando Com isso aqui da mão Agora com o auxílio de uma tira Aqui A gente vai vir aqui Tirando os pedaços Colando em cima E aí Tá aí pessoal A manta colocada Essa é a melhor forma Então é o antes Cortado com estilete E depois Porque se eu simplesmente chegar com a manta Esticada aqui Como aqui na frente E apertar ela Ela vai voltar com o tempo Então você corta ela com estilete E depois coloca o quadradinho Para resolver a situação com a manta Para poder ajudar a manta Na durabilidade Você pode passar um produto em cima Pode ser uma tinta latex Latex não Mas latex mesmo Isso mesmo Tinta de parede Você passa ela em cima aqui Para poder ajudar Além de vedar aqui A placa A fachada Que a gente estava mostrando Nós também estamos aqui Vedando todos os parafusos Desse telhado Todos Agora falta essa lateral Toda aqui Porque Há indícios aí De algum parafuso Um ou outro Está pingando Mas como que a gente vai descobrir aí Se a gente tiver que tacar Tocar a chave Em cada um Para ver se ele Bambiou A borracha Ressecou É melhor a gente vir Tampar todos Que já fica mais garantido Então nós estamos tampando Aqui também Galera Também não podia deixar De compartilhar com vocês Estou aqui em cima Na altura A quase 12 metros De altura E o nosso amigo Da Metalotec Serraleria Está ali também Trabalhando Pessoal O garotinho Que está ali O nome dele é Célio Célio Júnior É filho do serraleiro Célio O apelido dele é Biscoito Ele mandou aí Pediu para a gente mandar um salve Aquele abraço Carinhoso para eles Está aí Firme e forte No dia a dia Buscando sustento Para a família É isso aí meu amigo Um abração para você Espero que vocês tenham gostado Dá o seu like Se você gostou Dessa dica flash E até mais Obrigado Tchau